Coloquei aqui pra cozinhar uma lentilha, olha, tinha um restinho ali na dispensa. Não assei, acho que, não sei se o G gosta, sei que eu, o Rian e o meu marido gostamos. Aí eu vou fazer uma salada e se ficar muito, eu guardo pra pôr no arroz o restinho. Porque no arroz também é uma delícia, né? Mas eu faço também salada, ó. Deixar aqui cozinhando, na hora que eu for fazer a saladinha, eu mostro pra vocês o que que eu coloco. Olha, a lentilha. Cozinhou? Deu essa quantidade, gente, mas é muita, sabe? Eu geralmente, na saladinha, eu coloco tomate, cebola, pimentão e pimentinha de cheiro. Até vou pegar ali embaixo, não tem de cheiro, mas tem aqui a dedinha de moça. Vou jogar também aqui e temperar. Normal, na hora que eu for temperar, né? Tempero com shoyu, sal, azeite, tudo certinho. Só que, como eu disse, né? Acho que eu não vou fazer com toda, porque é muita coisa. Só pra mim e meu marido, Rian, então vou temperar só metade pra salada. Aí eu tava olhando uma farofa pra fazer. Só que a farofa, basicamente, é com calabresa, bacon. E aí você coloca, né? Uma azeitona, uma coisa assim, um sabor pra dar uma diferença. Aí eu não vi, olhei várias e confesso que não vi nada assim, sabe? Então acho que eu vou fazer normalzinha mesmo, com cebola, bacon, azeitona. Vou ver o que eu tenho aqui, sabe? Fazer aquela farofana. Ó, aqui eu já tô vendo, ó, tem azeitonas. Vou picar bem picadinha só pra dar um saborzinho, sabe? Fazer uma farofinha bem gostosa. E pegar o tomate, os negócios, pra colocar na salada. Passando um carro de som. Olha, tirei a semente. Já peguei um pedaço de pimentão, que eu vou colocar só um pedaço, né? Pegar essa parte aqui, ó. Que tá mais madura. Vou usar a cebola, eu vou picar ela e vou lavar. Até coloquei esse aqui, ó, dar uma lavadinha. Porque não fica tão forte o gosto de cebola, né? Agora o restante já vou picar. Inclusive, já vou jogar ali, ó, dentro da... Junto com a lentilha. Só não vou temperar. Vou descer na vasilhinha, vou levar assim na vasilhinha. Pra temperar lá na casa da Dani. A gente tempera mais perto da hora que a gente for comer, né? Pra não ficar dando água, essas coisas. Aqui eu só vou picar mesmo tudo. Aí eu já levo tudo numa vasilha só. Senão... Apesar que ela deve ter lá, né? Tomate, pimentão, cebola, essas coisas. Mas nem perguntei. Mas já tenho aqui. Vou aproveitar e já vou picar aqui de uma vez. E aí Forever we will go Boom, de novo eu já estou aqui gente, que eu nem falei que eu ia sair Ah, e amanhã ela deixa eu ser surpresa Elas falaram que riu aquele dia que eu cheguei correndo com a sobremesa na mão Hoje foi com a salada Ah é, com a salada, a palavra que eu vou fazer aqui É, trouxe a... Você cozinhou a mentira? Cozinhei Piquei as coisas, já sabe, pimentão, cebola, os negócios Realmente, hoje foi com a salada Hoje foi com a salada e vai durar Hoje a salada está escondida, eu não vi Aquele dia a sobremesa estava à vista É, porque a sobremesa não dava para pôr na sacola, senão derramava Ai gente, não aguento não, viu? Aí ela fala sorpresa Aí você tem que falar, o que é que vai ter? Ela não fala assim, ó, pôs, estou indo para lá É, não Já é a hora que eu estou aqui já Aí vocês veem Ah, cheguei Cheguei Mas, aí gente, vocês viram lá, né? Só piquei mesmo as coisas da saladinha Depois eu vou mostrar para vocês Já trouxe juntinho, sabe, na lentilha, só para temperar? Minha mãe ganha essa lentilha dela É, a lentilha, não ganha Gente, todo ano Vocês vão ver ela com a lentilha Todo ano? Mas é quem põe a certinha Mas é só uma vez no ano dela e come É Teve algumas vezes que eu fiz, né? Já faz um tempinho, eu até fazia Mas você sabe que eu até esqueço no meio do ano? É igual a sua ficam Aham, até esqueço aí quando chega final de ano Não fiz isso não, nenhuma vez Estou fazendo hoje de novo Aí Vou fazer também uma farofinha Olhei umas receitinhas de farofa, né? Acho que eu falei para vocês Ela queria fazer farofa de lentilha Eu não gosto Tinha uma farofa de lentilha, vocês acreditam? Mas a Dani não gosta de lentilha Então, assim, não é igual eu Nem para vocês falarem Ah, quem não gosta de Eu vou passar, só não pô Mas não é questão de não gostar A gente não Tipo assim, não faz questão É, mas não é quem não gosta Porque eu acho assim Quem não gosta não come É diferente A gente não A gente não faz questão Ou separa Ou come assim mesmo Entendeu? Está tudo certo Aí eu vou picar agora as coisas Da farofinha Aí eu falei Ah, fazer aquela clássica mesmo Que é bacon É... Como é que chama? Calabresa, cebola Sabe? Vou fazer bem gostosa Bem temperadinha E também tem que cortar As frutas, né? Tem que cortar o... A melancia e o... Então até... É, eu não gosto de dar uma papada Mas a lentilha eu não gosto mesmo É, no caso É, no caso Você não gosta da lentilha É Já tem jeito E não vai É igual É que negócio É o fígado Nossa, tem um cheiro maravilhoso Mas eu tenho que comer isso É, o fígado de boi O bife, né? O bife de fígado É fácil lá em casa Mas ela não come, gente Não gosta E é de sempre Entendeu? Eu, Rian e meu marido Adoramos Você gosta, Gê? De fígado? Bife de fígado? Ah, Gê, não está aqui não Achei que era o Gê É o Rian, olha lá Passou, por isso que eu pensei que era ele Ah, tá É desse jeito Eu vi ele também Aí eu falei Você gosta, Gê? Eu falei É o Rian que está linda, ele não Mas, enfim, gente Temos que cortar Você vai cortar, amor? Ah, é Tem um negocinho assim, ó Pra ficar bonitinho Fica tipo uma florzinha, né? Uma mão Esse também Vamos lá Como que eu peguei? Porque estava mais firmezinho Ou estava assim É, olha Ou estava assim Ou estava passado já Estava tudo meio assim hoje No sacolar Aqui ninguém coloca É o cebola Então eu vou colocar No arroz No arroz? Não, não coloca então É Aí é isso Vamos cortar bonitinho Sabe? Fazer tipo formato de florzinha Aí, ó Olha lá Saindo do banheiro É, nós estamos aqui falando O Gê também gosta Do bife acebolado Falei pra ele depois A Dani não gosta Você nem faz Falei pra ele Depois comprar pra ele Com o Lourenço Agora é Ah, é o Lourenço Lourenço Vai gostar Vai gostar Pra comer Verdade É porque eu já dei anemia Aí eu Comia, né? É Os pais fazem comer Obrigada Obrigada Aí a pasta gostou É verdade Agora deixa eu pegar as coisas Pra eu fazer a salada A salada é ótima, né? A farofa A salada é verdade Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Já tô, olha, agora vou colocar mais um tomatinho. Que ainda tem mais um pouquinho de cebola aqui também, ó, picadinha. O Gê foi lá na horta dele. É. É essa hora, gente, é. Covendo, baixo de chuva. E baixa de chuva, que não para. Olha, vem uma carninha que já saiu, depois eu vou mostrar pra vocês. Hoje foi dia inteiro. Hoje ta. Tchau vendo, o dia inteiro, sem parar. Sem parar. é difícil. Ano novo assim tinha muito tempo, nem sei quanto foi a última vez. Que chove tanto, né? Esse ano tá chovendo muito, misericórdia. De janeiro, de janeiro não é. Pois é, eu vi que esse daqui que tá por aqui agora ainda vai entrar pra ter seu quarto. Semana inteira quase. Semana inteira quase. Gente, olha só. Verdinha, apesar da chuva, ainda tá linda a cebolinha. Agora eu vou picar aqui, pra colocar aqui, né? Porque o pimentão tava meio maduro. Então ó, ficou bem colorido. Agora eu vou jogar esse verdinho aqui da cebola, pra dar um pichão aqui no vinagrete. Olha a diferença de um verdinho. Ficou bem bonito, né? Agora não vamos temperar, né? Deixa deixar pra temperar daqui a pouquinho. A hora que já tiver quase no comer, a gente tempera. Olha, aqui é a saladinha de lentilha, ó. Todo final de ano eu faço, gente. Todo ano novo, né? Ó, delícia. Aí aqui tem o vinagretezinho. Olha como ficou bonito. Bem colorido, né? Aí falta temperar. Provavelmente a gente não vai temperar tudo. Eu vou tirar um pouco. Aí a gente deixa guardado numa vasilhinha tampado. E tempera só um pouco. Só o que a gente vai comer, né? Pra não ficar, né? Temperando na hora. Sempre é melhor. Tempera só o que você vai comer. Esse aqui eu acho que eu já vou temperar tudo, que não tem problema. Aí pra cá tem uma farofinha. Tem um arroz delicioso que a Dani fez. Tá no forno. O que mais? Ah, pra cá, olha. Olha isso aqui. Já tá saindo umas carrinhas lá. Vou lá mostrar pra vocês. Rianta lá a churrasqueira. Acho que o G foi tomar banho. Tá lá. E segue, gente. Olha isso aqui. Acho que dá pra vocês verem, né? Chovendo sem parar. De inteirinho assim, ó. De chuva. Aí aqui tá a churrasqueira. A gente tá colocando bem aos pouquinhos mesmo. Porque somos só nós, né? Não vai só ficando lá esfriando. Já tá boa? Tá. Pra não ficar torrada, né? E essa churrasqueirinha é danada, né? Rapidinho ela fica pronta. Acho que já tá boa. Gente, já é 2022. Olha a hora que eu tô voltando aqui, né? Depois daquela hora eu fui tomar banho, ó. Vesti aqui o look que eu já tinha mostrado pra vocês, né? E já tiramos foto. Já comemos churrasco. Meu marido tá ali fora na churrasqueira hoje também. Enfim, já aconteceu muita coisa por aqui. Agora já acabou de ser a virada, tá? Ó, ainda tá tendo fogos lá na TV, ó. Copacabana. Aí começou, né? Tá lotada, né? Lotada. Lotada. E na hora que nós távamos ali pegando fogo, né? Que era a hora da virada, começou a chover. Começou de novo. Tinha dado uma paradinha. A chuva chegou bem juntinho com 2022, né? Que Deus abençoe nosso ano. Mais um ano, né? Pra nós. E é isso. Estamos por aqui comendo mais um churrasquinho. Bom dia, gente! Outro dia, né? Por aqui. Hoje sim. Primeiro de janeiro, né? Nossa, primeiro dia do ano, realmente. É... Começando aqui com vocês de novo. Ontem não gravei muita coisa. Por quê, gente? Nem almoçar, eu acho. Nem jantar, né? Nem comer a comida a gente não comeu. O problema do churrasco é esse, né? A gente vai beliscando, vai beliscando. E quando chega... Tipo, chegou meia-noite. Ninguém quis mais saber de comer. Só assamos mais um pedacinho de carne. E... Ficamos lá, né? Dançando, brincando, é claro. Mais um pouco. Depois viemos embora. Não comemos nada. Tivemos guardado toda a comida. Mas graças a Deus, né? Melhor ter e... Pra guardar do que não ter. Então não comemos porque realmente não quisemos. Então... Isso é bom, né? Graças a Deus. Mas enfim... Estamos já voltando. Porque hoje ainda vamos também tomar o café por lá. Fazer igual ao do Natal, né? Mãe, você vai vir Natal e ano novo. Aí... Já... O marido já tá lá fora esperando de novo, né? Parecendo até um déjà vu do Natal. Mas ele já tá me esperando. Só tô esperando agora o Rian finalizar ali. Que ele também tá se preparando. Já vamos. Eu vou tentar passar ali na padaria. Porque se eu acho um pão lá... Pão com certeza eu vou achar, né? Não sei se eu vou achar dormido. Porque, né? É... Se eu achar eu vou comprar, levar. Vamos fazer de novo a rabanada. Que todo mundo gostou. E acabou que a gente fez só aquele dia, né? Fazer de novo hoje. Que aí fecha o ano assim, né? Com chave de ouro. E segue chovendo. Choveu a noite inteira. Aquela hora que eu falei com vocês ontem. Começou a chover meia-noite. Parou agora mesmo. Vocês acreditam? Lá fora tá tudo molhado. Então... Já estamos aí, né? Então... Já chegamos por aqui. E olha só. Ontem nem mostrei pra vocês, né? As frutinhas. Tá vendo? Ó. O marido cortou assim. Fica nesse formato. Fica tão bonitinho, né? A Dani já fez... É... Pão de queijo. Pão de queijo. E olha. Rabanada. Passamos lá na padaria. E tinha o pão dormido, ó. Já trouxemos. E olha lá. Uma vasilha cheia de rabanada. Falei pra eles. Hoje é pra despedir do... É. Geralmente a gente faz só Natal e Ano Novo, né? Então... Bora comer rabanada. Nem mostrei fazendo. Porque no outro vídeo do Natal. Eu mostrei pra vocês, né? Como que eu faço. Agora vamos tomar aqui nosso cafezinho. O marido já tá aqui. É. Bora, amor. Tomar um cafezinho gostoso. Né? Spike aqui no chão. E uma gostosela ali andando pra lá e pra cá. Né, gostosela? É. Conversado. Bom, gente. Já voltamos pra casa, né? Voltamos no início da noite. Nem gravamos muita coisa. Porque hoje, ó. Basicamente, né? Fiz a... Rabanada. Nem mostrei fazendo. Nem mostrei fazendo. Porque tem no vídeo do Natal. Tá bom? Se você não viu. Procura aí. Que eu mostrei direitinho pra vocês. Como que eu faço a rabanada por aqui. É... Mas fizemos. Tomamos um cafezinho. Daí a pouco almoçamos. Tendemos de novo a churrasqueira, né? Assamos uma carninha. E comemos toda a comidinha, né? Que nós tínhamos feito ontem. Que acabou não jantando. Pois é. Comemos hoje no almoço. E... Ó o barulho. Chuva. Sem parar, gente. Não dá pego a chuva por aqui. Mas tá bom, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Ter acompanhado aqui com a gente, né? Mais essa jornada aí. Mais um ano começando. Bora de novo, né? Continuar nossos trabalhos. Nossa vida. Que seja assim... Incrível, né? Mais um ano incrível pra nós. E... É isso. De muita paz. Muito sucesso. Muito amor pra todos nós. Tá bom? É... Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.